Olá! Há 15 anos, países de todo o mundo firmaram um compromisso para combater a extrema pobreza e outros problemas da sociedade. Essa promessa se transformou em oito objetivos de desenvolvimento do milênio fixados pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O Brasil fez o dever de casa, atingiu sete dos oito objetivos e se prepara agora para assumir um outro compromisso, o do desenvolvimento sustentável. Para falar sobre o tema, recebemos Tereza Cantelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Jorge Chediek, coordenador do sistema ONU no Brasil. É um prazer recebê-los aqui nesse NBR Entrevista. Embaixador, como dissemos agora na abertura do programa, o Brasil atingiu sete dos oito objetivos do milênio. Que políticas públicas o senhor destaca como importantes para que se alcançasse esse resultado? Primeiro, queremos destacar o pacto social que o Brasil fez com a sua Constituição do ano 1988. Um compromisso para atacar macelas e discriminações e passivos históricos da sociedade brasileira. Nos anos 90, o Brasil atingiu um grau de estabilidade econômica e começou incipientemente novas políticas sociais. E o novo século trouxe uma série de grandes inovações em termos de políticas sociais e de um compromisso de política pública com eixos como, por exemplo, a criação de emprego, a valorização do salário real e políticas sociais como Bolsa Família, os programas de segurança alimentar, que são reconhecidos a nível mundial como modelos de como, numa geração, um país pode atacar e mudar radicalmente as condições sociais do país com compromisso de política pública, com compromisso de política bem executada e tecnicamente muito bem desenhada. Então, para resumir, é uma somatória de fatores justificada por um forte compromisso político e da sociedade brasileira, avalada por excelentes políticas públicas e um compromisso de recursos e de ação política engajada. Ministra, o Brasil não só alcançou, como superou antes do tempo, a meta de acabar com a fome e a miséria. A que se deve esse bom resultado obtido pelo Brasil? Bom, são várias as políticas que permitiram que a gente conseguisse alcançar essa meta, superar a meta inicialmente estabelecida nos objetivos de desenvolvimento do milênio. É importante lembrar que o Brasil não era só conhecido por um país marcado pela fome, mas também um grande produtor de alimentos. Quer dizer, o Brasil tinha gente que passava fome não porque não produzia comida, o Brasil produzia comida, produzia riqueza e mesmo assim, o povo sofria e passava fome. Então, a construção de políticas públicas voltadas para reverter essa situação é um fato que eu acho que marca a história do Brasil. Nós queremos, o Estado brasileiro decidiu tratar a fome e a miséria como um caso de política pública. Então, assumimos essa meta e um conjunto de ações, algumas o Chegex tratou, como é a geração de empregos, como é o aumento do salário mínimo. Talvez o mais conhecido de todos seja o Bolsa Família, um programa que garantiu que 36 milhões de brasileiros saíssem da linha da miséria, mas que também tivessem alívio à pobreza. Mas é importante, eu acho que talvez a questão mais importante é que o Brasil não tratou a pobreza só como uma questão de renda. Então, levar luz para a população pobre, cisternas, água, levar as crianças para a escola, levar as crianças para a saúde, é tratar a pobreza como um fenômeno complexo e eu acho que essa é a grande lição e talvez a principal referência que o Brasil tenha hoje dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Embaixador, acabar com a miséria, promover a educação básica de qualidade, redução da mortalidade infantil, alguns dos Objetivos do Milênio da ONU atingidos pelo Brasil. Como é que são fixados esses Objetivos de Desenvolvimento da ONU? E qual o significado desses temas para o desenvolvimento dos países? No ano 2000, as lideranças mundiais concordaram que já tínhamos a capacidade econômica e tecnológica para atacar radicalmente problemas e macelas da humanidade. Ou como a ministra falava, a nível mundial produzimos mais comida do que precisamos em termos calóricos como população. Como podemos ter fome nessas condições? Em termos de recursos, também o mundo tem uma opulência extraordinária, grandes recursos, então a pobreza extrema não pode ser tolerada. Mortalidade infantil, a maioria produzida por causas preveníveis, por diarreas ou infecções pulmonares, que são muito fáceis de controlar. Então, o acordo foi uma agenda de decência básica, a que estabelecemos a princípios do século XXI. E realmente, com o engajamento de muitos países a nível mundial, também com algum apoio da comunidade internacional a nível global, atingimos essas metas. Mas essas metas são metas mínimas, estabelecidas a partir de recursos e tecnologias existentes e sem um grande nível de engajamento e comprometimento. Por isso, agora, e falaremos disso por continuidade, estamos propondo uma agenda bem mais ambiçosa. Mas realmente precisávamos e não podíamos aceitar a princípios deste século que a humanidade tivesse tantos problemas que podessem ser resolvidos tão facilmente. Perfeito. Ministra, ao se acabar com a fome e a miséria, outras áreas também são impactadas? Por exemplo, a questão da mortalidade infantil, enfim. Certamente. No Brasil, as crianças morriam por motivos absolutamente fáceis de serem resolvidos. Como é a questão da desnutrição. Se tem morte por desnutrição, que é falta de comida, não é uma infecção, não são doenças complexas. Nós estamos hoje, no Brasil, vivendo uma situação de seca. muito importante, como nós já vivemos em outros momentos da história do Brasil. Então, nós estamos no quinto ano, no Nordeste brasileiro, entrando no quinto ano de seca, como em outros períodos nós vivemos, sem a morte de crianças, sem uma situação de desespero, como a gente tinha em outros períodos. Tem um dado, que é um dado recente, que saiu mostrando que, enquanto o mundo reduziu a mortalidade infantil em 53%, o Brasil reduziu em 73%, portanto, bem acima do que nós conseguimos conquistar, atingindo os objetivos de desenvolvimento do milênio. Agora, nós temos dados objetivos olhando, quando a gente olha a população pobre que vem sendo assistida pelo Bolsa Família e por programas como o Programa de Saúde da Família, com impactos importantíssimos. Não só a redução da mortalidade infantil, mas nós temos um indicador no Brasil mostrando, por exemplo, que as nossas crianças, quando a gente fala de desnutrição aguda, que é isso, a criança está passando fome. Mas hoje a gente conseguiu reduzir o que se chama de desnutrição crônica, que é a criança submetida a períodos longos de alimentação inadequada, ela acaba não crescendo e se desenvolvendo tanto. Nós estamos revertendo esses indicadores no Brasil. As crianças do Bolsa Família, por exemplo, nas crianças do Bolsa Família a gente já reduziu o déficit de estatura em 51%. Então, nossas crianças estão crescendo mais e com isso se desenvolvendo, se desenvolvendo intelectualmente, tem escola. Portanto, acho que esse conjunto de fatores vai nos levar a ter, não só a primeira geração, poder dizer, nós temos hoje no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e na escola. Quer dizer, quando a gente fala de acabar com a fome, a gente fala de melhora da saúde, isso é natural. A gente está falando também de educação. Quer dizer, quando não há batalha pela própria vida, há tempo para outras coisas, né, ministro? Certamente, certamente. Embaixador, essa estratégia adotada pelo Brasil é uma referência para outros países? É, o ponto que uma das principais missões do sistema ONU no Brasil é o que chamamos a cooperação Sul-Sul, apoiar o compartilhamento das experiências brasileiras em termos de políticas sociais, de políticas de ingresso com outros países do mundo. A ONU tem parcerias com mais de 93 outros países, nos quais compartilhamos a experiência brasileira. A ONU tem três centros globais de políticas sociais no Brasil, porque realmente consideramos um exemplo este grande país, porque um país multicultural, multietnico, noctrópicos, que conseguiu tanto em tão pouco tempo, é realmente uma inspiração para aqueles países que também começam de um patamar de desenvolvimento menor. Porque, às vezes, tentar chegar aos patamares dos países mais desenvolvidos parece uma brecha muito enorme. O Brasil tem mostrado que em muito pouco tempo você pode mudar radicalmente para melhor as condições de vida da população. Além do combate à fome e à miséria, o Brasil pode ser exemplo em outras áreas? Pode e, de fato, é. O fato dos programas de agricultura familiar, que têm um componente de alimentação, mas também têm um componente de desenvolvimento produtivo. Os outros componentes que a ministra mencionava, da pobreza multidimensional, luz para todos, pronatec, a capacitação profissionalizante para permitir a incorporação das pessoas ao mercado de trabalho. O que está fazendo agora, numa outra etapa do processo de incorporação do setor privado às obras de infraestrutura, também está sendo visto com muito interesse em outros países. Realmente, o exemplo brasileiro é bem amplo e em muitas áreas. Ministra, no caso da redução da mortalidade infantil, ainda preocupa a questão das crianças indígenas? Elas, por exemplo, têm duas vezes mais chances de morrer antes de completar o primeiro ano de vida, não é isso? Certamente. Nós, apesar de termos reduzido muito a fome, a desnutrição e outros problemas graves na maioria das crianças no Brasil, em alguns públicos específicos, essa situação permanece, em especial em comunidades indígenas. Então, nós temos hoje uma preocupação e um olhar voltando para soluções que sejam adequadas para essas comunidades. Não bastam mais soluções gerais. Por exemplo, o Bolsa Família é uma solução que a gente conseguiu padronizar no Brasil todo. Ela não resolveu alguns problemas de desnutrição em comunidades indígenas. Então, nós não só estamos trabalhando com a política de segurança alimentar específica para indígenas, com cesta diferenciada para indígenas, para você não ter na cesta de comunidades indígenas açúcar ou outros produtos que possam não ser adequados. E temos uma ação que eu acho que é uma ação muito importante que tem a ver com mais médicos. Hoje, nós podemos dizer que não tem mais nenhum distrito indígena no Brasil sem médico, que era uma situação grave no país. Era muito difícil você conseguir garantir que os médicos aceitassem trabalhar em comunidades indígenas distantes, alguns pontos com grande isolamento. E hoje, graças ao programa Mais Médicos, a gente conseguiu levar médico atendendo essas comunidades, mesmo as comunidades mais isoladas. Então, hoje não tem mais nenhum distrito indígena sem acompanhamento médico. Portanto, nós temos uma expectativa grande de reverter esse quadro. A gente ouve a senhora falando e vê que as coisas não são isoladas. Na verdade, o planejamento engloba vários fatores. Não, e você não consegue fazer tudo de uma vez só. Nós estamos, eu acho que você tem que ir avançando, por exemplo, no caso da fome. Nós reduzimos, se a gente olhar os dados da fome no Brasil, que são os dados da FAO, a gente tinha 10% da população do Brasil em situação de fome em 2003. Esse dado caiu para 1,7%, de 10% para 1,7%, tanto é que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas continua existindo parcela da população brasileira que precisa de uma atenção especial. Então, agora a gente tem que ter um olhar que seja um olhar mais específico e uma delas certamente são as comunidades indígenas, em especial as crianças. Embaixador, é correto pensar assim que os objetivos não são isolados? Não são isolados. E todos eles estão profundamente interligados. Ou seja, a fome é um condicionante para a mortalidade infantil, para a mortalidade materna. A falta de educação também é um condicionante para as possibilidades laborais das pessoas futuramente. Ou seja, realmente o desenvolvimento é um processo integral. Você precisa melhorar todos os quesitos do processo das condições de vida das pessoas para realmente obter o que chamamos de desenvolvimento humano, desenvolvimento humano sustentável. Isso também é um dos elementos que destacamos tanto da experiência brasileira. Que não é só melhorar ou eliminar a pobreza extrema, que não é só melhorar a fome, mas que é tudo parte de um complexo de políticas e de uma ação multidisciplinar contra as causas estruturais da pobreza. Entre esses oito objetivos de desenvolvimento do milênio, a mortalidade materna é a área em que o Brasil tem mais dificuldade de atingir a meta, pelo menos até agora. Apesar de estar melhor do que muitos países em desenvolvimento e muitas nações, o país ainda não atingiu a meta estipulada pela ONU. Qual é o grande desafio, embaixador? Interessantemente, essa meta foi uma das metas com piores resultados a nível global. E há dois anos tivemos um grande debate dentro da ONU de por que era isso. E a lógica é que a mortalidade materna é uma confluência de muitos fatores, como falávamos antes. Você precisa de serviços médicos, boa educação das madres, das famílias. Precisa também de acesso a serviços básicos. Então, precisa de uma organização de todo o aparelho da política pública e da sociedade para realmente atingir resultados muito expressivos em termos de mortalidade materna. O Brasil melhorou muito e sabemos que nos últimos anos, o Brasil implementou o programa Segonha, que é uma iniciativa. Segonha, isso mesmo. E também agora está o programa Mais Médicos, que garante acesso a todas as mulheres do Brasil de tratamento médico e de acesso à saúde básica nos primeiros meses. Então, isso permite realmente pensar de uma melhoria a médio e longo prazo. Mas, a nível global, este objetivo tem sido um dos mais complicados, justamente pela complexidade de dimensões que interagem sobre ele. E acho que as melhoras do Brasil nos últimos anos, as que está atingindo já e que seguramente vai atingir nos próximos anos, são uma amostra que, mesmo assim, é possível melhorar rapidamente. Tem uma questão que eu tenho visto muito o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falando, que é a epidemia de cesariana no Brasil, que é um dos fatores que tem impactado também a questão da mortalidade materna. O Brasil faz muito mais cesariana do que deveria fazer, com consequências de infecção hospitalar, com consequências que impactam também a mortalidade materna. Então, tem uma campanha que nós estamos tentando implementar, exatamente, de tentar reverter essa situação de a cesariana ser a regra. A cesariana é importante, muitas vezes é ela que salva a vida da mãe e da criança, mas a mulher tem direito também ao parto normal, e essa eu acho que é uma campanha importante que a gente está começando no Brasil. Por falar em mulher, ministra, um dos objetivos do milênio é a questão da igualdade de gênero e a valorização da mulher. Na sua área, a mulher é que fica com o cartão Bolsa Família, por exemplo. No caso do Minha Casa Minha Vida, a escritura também é no nome da mulher. O que isso representa? Representa, eu acho que, nessa parte do direito de ser, com ela está o direito do Minha Casa Minha Vida, e também uma outra vitória que eu acho que é um avanço no Brasil, a propriedade rural também não ficar só no nome do homem, ficar no nome da mulher também. Eu acho que a gente tem avançado muito nessa questão fundiária. Agora, curiosamente, Luciano, quando a gente decidiu que o Bolsa Família, que o titular do Bolsa Família seria a mulher, esse assunto foi muito polêmico entre as mulheres, entre as militantes da questão de gênero, porque você estava sobrecarregando a mulher. Quer dizer, ela, ao ficar como titular do cartão, não era só ela ter direito a poder ela sacar o benefício, mas ela ficava com a responsabilidade de cuidar das crianças, levar as crianças para a escola, levar para o posto de saúde, como se já não fosse, em geral, uma tarefa dela. Então, esse foi um ponto bem polêmico, e, na verdade, a opção dela ser a titular do cartão não ocorreu por uma questão de gênero. A decisão foi pela mãe e não pela mulher. A decisão lá em 2003 foi quem ficaria o cartão. O cartão ficaria com a mãe, ou, no caso do pai ter a guarda das crianças, ficaria com o pai. Quer dizer, a decisão é quem cuida das crianças. E isso, de certa forma, era uma salvaguarda de que esse dinheiro, a prioridade da mãe, essa prioridade número um, é a criança. A prioridade número dois, é a criança. A prioridade número três, é a criança. Então, vamos dar o cartão para a mãe, porque é uma certeza de que esse dinheiro do Bolsa Família vai virar comida, vai virar material escolar, vai virar medicamento, vai virar calçado, vai virar roupa. Portanto, foi uma opção pela mãe. Com o passar do tempo, hoje, o Bolsa Família não é mais um debate conceitual, não está mais no plano das ideias. Nós já temos 12 anos de estatística e de pesquisa e a gente vê que, na verdade, ele acabou empoderando as mulheres. A mulher poder ter o cartão, que é um seguro de renda, ela a empoderou, quer dizer, uma parcela da renda familiar está nas mãos dela, ela tem condição de prover alimento para os seus filhos. Isso, de certa forma, funciona como um seguro. Ela pode ir na venda e dizer, não, eu preciso comprar, eu tenho o Bolsa Família que me dá um resguardo de que eu vou ter o dinheiro para pagar isso ao final. Então, hoje, a gente já tem como provar que, na verdade, o Bolsa Família também é um poderoso mulher. Embaixadora, a experiência brasileira de combate à epidemia do HIV e AIDS se tornou uma referência mundial. O país também tem conseguido controlar malária e reduzir os casos de tuberculose. no aspecto de saúde, o Brasil vai bem, então? Vai necessário ser considerado um exemplo mundial. O Plano Nacional de Combate à HIV e SIDA é realmente reconhecido internacionalmente. Também a luta que o Brasil fez com o tema das patentes dos medicamentos. Então, os indicadores de saúde vão bem. O tema agora é que, com a melhora das condições de vida da população, você tem novos desafios de saúde. Você vai resolvendo os temas da saúde básica e reduz a mortalidade infantil, a mortalidade materna, eventualmente. Mas agora tem as doenças crônicas, as doenças adquiridas como resultado das condutas das pessoas. Então, o sistema precisa de uma evolução constante. Realmente reconhecemos o grande esforço do Brasil no estabelecimento de uma rede de saúde básica, incluindo os recursos humanos dos mais médicos, mas também os esforços que estão sendo feitos para atingir as novas gerações, as novas gerações de problemas de saúde que vão surgindo. Realmente, o trabalho é muito bom e estamos seguindo com muito interesse essa evolução, porque muitos países vão na mesma direção e estão olhando atentamente o exemplo e as práticas do Brasil. Nós saímos, Luciano, de uma situação que era o Brasil marcado pela fome e estamos rapidamente entrando numa outra agenda que é a agenda do sobrepeso e da obesidade. Então, a gente vai sair do debate da fome e vai entrar no debate da alimentação saudável. Essa eu acho que é uma agenda importante para o próximo período. Ainda falando de evolução, ministro, a agenda pós-2015 tem como foco o desenvolvimento sustentável, quer dizer, a questão do crescimento econômico, justiça social, sem esquecer da proteção ao meio ambiente. Os resultados alcançados nestas áreas pelo Brasil nos últimos anos mostram que o Brasil está evoluindo, está preparado para vencer esse desafio? Nós estamos terminando agora a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estamos em uma fase de transição e serão lançados os que a gente está chamando de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agenda para 2030. Onde nós estamos saindo de 2015, hoje nós queremos estar em 2030. Eu acho que essa agenda dos ODS, ela é um avanço, acho que por três grandes motivos. Primeiro que, no caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ela era muito voltada para os países pobres e os países em desenvolvimento. Agora nós temos uma meta que o mundo todo vai ter que perseguir. Países ricos, países em desenvolvimento, países pobres, que é nós queremos um mundo melhor, não só para reduzir a pobreza e os graves problemas ligados à pobreza, mas um mundo sustentável. A segunda questão é que nós não estamos trabalhando, e eu acho que isso é um conceito que o Brasil já vem perseguindo, que é nós não queremos pensar em sustentabilidade somente do ponto de vista ambiental. Não adianta pensar que é só a questão ambiental, conservação da natureza, sem imaginar que com a população pobre, com a população excluída, é impossível ter um mundo sustentável. Portanto, eu acho que os ODS, ele casa. A questão econômica, o social e o ambiental, e diz, nós temos que juntar essas três asas, esses três grandes suportes e construir uma única agenda. Eu acho que esse é um avanço. E eu acho que os ODS também, isso eu acho que foi uma batalha que a gente se empenhou muito no Brasil para que tivesse nos ODS também, é que o objetivo de desenvolvimento sustentável, o número um, continua sendo a superação da pobreza, agora que a gente supere a pobreza no mundo todo. Então, eu acho que a gente vem avançando muito, eu acho que nós temos muitos exemplos. Pegar o exemplo das cisternas, por exemplo. As cisternas, a gente, eu tenho dito, que nós construímos a maior agenda de combate a problemas climáticos voltados à pobreza, no Nordeste brasileiro nós construímos 1 milhão e 200 mil cisternas. Não tem nada mais sustentável, é barato. Usa a economia local, usa os trabalhadores no próprio local, usa a água da chuva, portanto, não emite carbono, usa a água de forma sustentável, leva a água para a população, portanto, cumprindo aí os três objetivos ao mesmo tempo e com isso ajudando a gente a preservar o solo, a conviver com o semiárido. Então, nós temos vários bons exemplos, mas temos ainda muito para fazer. Então, embaixador, o que podemos esperar do Brasil e dos outros países nesse novo cenário que se desenha? Primeiro, eu queria salientar que esta agenda, a agenda do SODS, nasceu no Brasil. É um tributo ao trabalho da sociedade e da diplomacia brasileira, porque essa agenda originou-se na Rio+, na conferência que o Brasil cediu e liderou, e realmente foi desenhada essa agenda baseada no exemplo do Brasil, porque o Brasil já está fazendo desenvolvimento sustentável. Então, o que precisamos agora é ter uma agenda que vai além da dignidade. Vamos realmente consolidar a dignidade, porque reduzir a pobreza pela metade é muito bom se você está na metade que saiu da pobreza. Mas se está na metade que ficou, a agenda não foi também sucedida. Então, a ideia de zerar os objetivos de desenvolvimento do milênio é extremamente importante. Inclusão da dimensão da desigualdade, a inclusão da dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão de uma nova parceria global para atingir esses objetivos é totalmente novo e realmente precisa. É um engajamento do Brasil, engajamento ativo nos processos políticos e engajamento ativo, continuando com a geração de um exemplo extraordinário de como pode ser feito desenvolvimento sustentável na prática. Para encerrar, embaixador Sedeck, a ONU acaba de completar 70 anos. Que balanço pode ser feito? A ONU nasceu para evitar um cataclismo global, como tivemos na Segunda Guerra Mundial, para promover direitos humanos para todas as pessoas e para promover a cooperação entre os povos. O balanço, realmente, de algum sentido positivo, nunca tivemos mais uma grande guerra mundial. Afortunadamente, conseguimos evitarmos essa guerra. E, ao mesmo tempo, mesmo com os terríveis problemas que ainda temos a nível global, com os refugiados que agora estão morrendo ou tentando chegar à Europa, com as pessoas que ainda padecem fome, a humanidade nunca esteve tão bem, em termos de paz e em termos de condições materiais. Então, não é necessariamente o sucesso da ONU, mas é uma amostra que a humanidade trabalhando juntas, comprometida com a construção de um mundo melhor, é possível realmente fazê-lo. que não é um sonho, que pode virar uma realidade, e a ONU é um modesto instrumento dos Estados e das nações do mundo para avançar essa agenda de melhora global. Então, o nosso trabalho, como funcionários dessa grande organização, é promover essa agenda e promover o engajamento de todas as pessoas com a construção do mundo melhor, porque esse trabalho, não é só dos governos, dos Estados e dos diplomatas, mas também é de todos os indivíduos de boa vontade. Embaixador Jorge Jadienk, ministra Tereza Campelo, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, Luciano. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. Obrigado.